Vamos ver se sabati Show Soul Vamos ver se sabati Gruta Gruta Vamos ver se sabati Caso rima as produções Vamos você sabati Vamos ver se sabati Se sabati Tá pra etc Vai se sabati Vamos ver se sabati Se sabati Oh oh Periquê, periquêto, periquê. Periquêto, periquê, periquêto. E quando nós estamos a trabalhar, o enviosos querem atrapalhar. Ovo é pequeno, mente caencha, pro cu cérebro tá sempre amaiar A de ser o puto mais lembido, passei de lembido Vai querido, na banda só com o turista favorito Tá vilando tipo gamalhão, agressivo, garras de leão Bato com o turista, gruta campeão Às vezes me sinto perdidório, mas eu nasci para ser o vencedor Vou subir um vestido, esquece em paz, até hoje não venci a dore Hoje e se amanhã eu vou conseguir, a vida mesmo não insistir Carregar o lema, nunca desistir, baraco é meu camando e farai Sempre que eu chego, eu trago a faus, putos na banda ganham com barai Vou subir ao top, menor confusão, trouxe novo toque, nova confusão Espalha esse toque, píder da fusão Vamos ver se sabate, vamos ver se sabate, se sabate, se sabate Vamos ver se sabate, vamos ver se sabate, se sabate, se sabate Periqui, periquito, 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 periquito Vem cá, periquito, 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 periquito Vem cá, periquito, 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 sim Vem cá, periquito, 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 sim Vem cá, periquito, 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 sim Enquanto você corre, só anda, onde que adinhei, hoje estou de pé Acredita, mano, fila, anda, por tudo que está cantando para que anda Sou filho do pai, tenho muita feita, quem escreveu aquilo que eu canto Não me faz de frente, com você, por café, eu no top da banda, mas ninguém me tira É sabido, eu gosto, atirador, baixo, na cabeça, eu tenho voz na mira Pouco, não importa quem vocês são, gosto de tanto, vossas atitudes, rendem cada verdade Quem vocês são, gosto de branco, brinco, estou da paz, sou do vento, como arroz com feijão Toda bala é o delenco da paz, tacos, um forte, um gajo, vos come, tudo que eu canto É bom, mas se não come, a dança é luma, mas eu é esquis, esquis, esquisito De fato, eu sou querendo, periquito, 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 sim Amigo, sou minha motivação, sou a velha fonte de inspiração, por isso eu faço música de coração Hoje eu bato aqui, amanhã eu bato lá, carico e paiaco, não sabe, disse, puto, fica como um dia, chega lá, os que deram um passo maior, os que a perna, todos na rocha, batem lá Vamos ver se sabate, vamos ver se sabate, se sabate, se sabate, se sabate Oh, oh, oh Pera que, periquito, 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 sim Faile da periquito, 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 sim Faile da 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 periquito, periquito, sim Periquito, xê, vai lhe dar periquito Periquito, xê, vai lhe dar periquito Ouvir dizer o que junto está a correr E por que é bom? Periquito, xê, vai lhe dar periquito Periquito, xê, vai lhe dar periquito Periquito, xê, vai lhe dar periquito 90, 90 e vai se vai se o Big Lama Vai lhe dar periquito DJ Manu, Amalu, Axelion, Axelion, Big Juni Periquito, xê, vai lhe dar periquito Manaxi, Manaxi, Samanta, Samanta não molou Periquito, xê, vai lhe dar periquito Veloxi, xê, vai lhe dar periquito Camacho, camacho, facho do bimbi Lama Vai lhe dar periquito Demilá, demilá, manja que, manja que Bruno Fantástico Periquito, xê, vai lhe dar periquito Reboide, rebede, Utege, 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 Ufe, Gang Periquito, xê, xê, vai lhe dar periquito Segura, segura, espera, 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 trimao tá skinny Periquito, elite, elite, goto, goto, goto para ti Fire, vai lhe dar periquito Mi rique, mi rique, xê, 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 xê Pire quinto Vai lhe dar periquito Pire quinto Marjón Pire quinto, xê Vai lhe dar periquito Por que é que é que está perbido? Perbido Ah, ah Perbido Perbido Sim, sim Ah, ah Sim, sim